Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma revisão, review, opinião dos novos batons líquidos da MAC Eu vou falar um bocadinho sobre eles e dizer se gosto, se não gosto, a minha opinião geral, se devem ou não comprar Batons líquidos têm sido o que está na bear este ano, toda a gente quer, estão na moda Aplica-se em forma líquida, seca um matte e nunca mais temos que nos preocupar com ele E eu pessoalmente adoro estes batons líquidos matte Portanto estava super contente e super ansiosa para que a MAC lançasse também a fórmula deles Especialmente porque os meus batons favoritos viram o meu favorito do ano Sabem que os meus batons favoritos são os da MAC Especialmente os batons com o acabamento matte da MAC são os melhores, para mim, na minha opinião Portanto, óbvio que as expectativas eram altíssimas quanto a estes E no dia em que saiu, que foi a semana passada, penso no final da semana passada, dia 8 ou 9 Foi uma coisa do género, não quero estar a enganar, mas foi no final da semana passada Eu fui comprar E antes de me dirigir à loja, fui ler um bocadinho de reviews Porque, entretanto, isto saiu um bocadinho mais cedo no estrangeiro, como sempre E visto que pela minha experiência e pelo que eu tenho visto Os batons líquidos matte, portanto, as cores mais claras, por norma, tendem a ser as piores E realmente eu tenho experienciado isto, tenho visto isto com algumas outras fórmulas de outras marcas E pelo que eu li, os da MAC eram a mesma situação Portanto, como é óbvio, eu fui à procura das cores mais escuras Porque eu queria ver o que é que realmente era de qualidade E não custou nada porque eu adoro cores escuras, quem é que ninguém sabe que eu adoro cores escuras nos lábios e extravagantes Portanto, foi com muita felicidade que eu fui à MAC escolher cores escuras A primeira coisa que eu notei quanto a estes batons foi a seleção de cores Não era a melhor, era basicamente nudes, duas ou três cores mais perantes, que eram rosas, roxos e esta E era basicamente, o resto era vários tons de nude e vários tons de vermelho Que eu achei que principalmente para o ano que passou, estava um bocado deslocado Nós tivemos muito em moda os rosas velhos, os acastanhados, os nudes acastanhados, os castanhos fortes, os acinzentados Portanto, não achei que fosse os vinhos, não achei que fosse uma seleção de cores adequada para o ano que se passou Eu até posso mostrar, tenho aqui no site oficial, até dá para ver mais ou menos as cores Portanto, são estas as cores, isto é basicamente nudes, 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 nudes Rosas, vermelhos, vermelhos, um vermelho alaranjado E depois passamos aqui para as cores mais escuras, que é o que eu tenho, que é este E ainda há um roxo vibrante E acabou, portanto, as cores são estas Que realmente não... Pronto, deixo um bocado a desejar Mas no entanto, eu fui à procura de cores escuras e experimentei todos na minha mão E fiquei logo um bocado desiludida com a fórmula As cores não eram totalmente opacas E não só eram as cores claras bastante poerentas e partiam Portanto, rachava o batom, se tão seco que era Como as cores escuras também eram assim Portanto, em vias de dúvida e um bocado desconfiada, trouxe uma cor E, portanto, trouxe uma cor, e é a cor Hydrama A caixinha é igual às outras, é um bocadinho mais longa E a embalagem é esta Por acaso, eu adoro esta embalagem É típica de MAC Eles não mudaram a linha de design nem nada Tem a tampa igual aos batons Mas aqui é a líquida e dá para ver a cor Gosto muito da embalagem E depois roda-se e tem um aplicador Assim, bastante preciso Que tem uma forma assim, em biquinho Que é ótima para desenhar Pronto, um desenho preciso Para fazer um desenho preciso Quanto à embalagem, eu não tenho nada a que achar Mas acho muito Acho bonito, acho prática Quanto a preço, são R$24,50 cada um É muito caro Os mais caros que eu já comprei Para além destes, estes são definitivamente os mais caros que eu já comprei Mas, sem serem estes, os únicos que eu comprei mais caros Foram os da Nancy Beverly Hills E foram à volta dos 20 dólares Que é à volta dos 18, 19 euros Portanto, estes são muito mais caros E a verdade é que eu não gosto nem um pouco deles Gostando tanto dizer isto Eu adoro a MAC Vocês sabem Pelo menos já deu para perceber Pelos meus vídeos anteriores Que eu adoro a MAC E quem não percebeu, eu adoro a MAC Eu deixo aqui bem claro Eu adoro quase todos os produtos da MAC Batons então e lápis lábios São dos meus produtos favoritos deles Gosto mesmo muito dizer que eu não gosto Nem um pouco É que eu não gosto nem um pouco destes Mesmo Eu sei que não vou usar isto Eu sei disso Eu sei É daquelas coisas que não é Não é mais ou menos É mau mesmo Para mim, na minha opinião E eu vou explicar porquê A primeira coisa que temos de ter em conta é o preço 24,50 por um batom líquido É Para mim absurdo Tinha que ser mesmo extraordinário E não é Quanto a cores Deixa um bocado a desejar Mas eu até passava ao lado das cores Se a fórmula fosse boa E não é Eu vou pôr agora a demo A passar de mim a aplicar o batom Entretanto já pus Já delinei os meus lábios Com um delineador da NYX Que foi o Cola E como veem Eu estou a aplicar o batom líquido E o aplicador realmente é muito bom Mas ele não é totalmente opaco Eu consigo com uma camada Cobrir os lábios todos Mas não fica Equilibrado Portanto não fica O mesmo impacto de cor Em todo o lábio Espero que isto tenha a leitura Que realmente é verdade Espero que isto se veja Como se deve ver Eu aplico E tenho que passar duas ou três vezes Com o pincel no mesmo sítio Neste caso com o aplicador Para ficar o mesmo A mesma cobertura Em todo o lado E é muito líquido É uma fórmula bastante líquida Portanto tem que se trabalhar Muito rápido com ele Porque ele seca Num instante E depois de seco Só aplicando outra camada Se não formos rápidos A trabalhar com ele E se não passarmos várias vezes No mesmo sítio Rapidamente E formos outra vez Uma segunda vez A aplicar outra camada Para ficar mais opaco E mais equilibrado Vai ser ainda pior E acreditem que eu já tentei A primeira vez que eu pus estes batons Aliás A primeira vez que eu pus este batom Eu apliquei uma segunda camada E foi a pior coisa que eu fiz Passado 15 minutos Eu tinha o batom todo partido Tinha bocadinhos roxos Esta cor não é bem roxa Mas tinha bocadinhos vinho Espalhados por toda a minha cara Estava tudo partido Tinha bocados de batom Tipo grãos de batom Dentro da boca Nos dentes Nos cantos da boca Estava o caos Portanto tirei E voltei a replicar Muito rápido Mesmo que ficasse um bocado Não completamente Portanto equilibrado Mas voltei a aplicar E Nem uma hora eu tive o batom nos lábios Porque eu não gostei Epá Chamem-me esquisita Chamem-me o que quiserem Mas realmente eu acho Que por 24,50€ Isto tinha que ser bom E isto não vale Nada Custa-me tanto dizer isto Eu gosto tanto da MAC É que adoro a MAC E ainda por cima Lá no estúdio nós trabalhamos muito com o MAC E custa-me mesmo dizer isto Porque da MAC foi das primeiras marcas Que eu comecei a comprar Mas eles são péssimos E eu vou fazer agora Vou aproximar agora dos meus lábios Eu apliquei o batom Há cerca de 15 minutos Apliquei o batom mesmo antes De começar a gravar este vídeo Portanto este batom está para aí Há uns 15, 20 minutos No máximo No máximo No máximo Dos máximos Nos meus lábios E eu vou mostrar como é que ele está Portanto Tá Mesmo com os lábios fechados Portanto Se não virmos esta parte Toda Que ficou Toda uma linha Que ele é tão seco Que ele queria mesmo uma linha Não fica Não fica desvanecido Fica mesmo uma linha Fica uma linha Onde é a zona mais molhada da boca E a zona seca Portanto fica Isto é horrível Eu odeio isto E em cima Está igual E mesmo se eu fechar a boca E não se vir todas estas imperfeições E todos os cantos mal secos E partidos E tudo mais alguma coisa Nem estas linhas horrorosas Mesmo que eu feche a boca Dá para perceber que a cor Não está igual em todo lado Há quebras de cor E eu passei em todo o sítio Mais do que uma vez Até em vários sítios E ele está Num sítio que está mais escuro E mais opaco Num sítio que está mais transparente Se eu esticar a boca Dá para ver as rachas Portanto Eu nem sequer sou uma pessoa Que tem os lábios secos E basta esticar para rir E ele faz rugas E parte Ele não está Nem à meia hora Na minha boca Portanto isto é muito mal Por exemplo aqui Está muito mais cloro E aqui também E mesmo no centro Em cima Aqui está mais escuro Aqui está mais cloro Aqui está mais cloro Quer dizer Nem sequer está equilibrado E se eu esticar os lábios É horrível Vai-se partir todo Ah já para não falar Que transfer Que é uma coisa estúpida Do género Eu tenho o pulso limpo E se eu der um beijo No meu pulso Ele transfer Exatamente Portanto isto Não fica direito Não fica equilibrado Parte É seco que nem tudo É mesmo seco 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 Fica aqui Com grãozinhos Que saem depois No dedo Quer dizer Aqui também tenho Quer dizer Isto é Isto é É mau É mau Pronto Espero que tenha dado para ver Espero não parecer Que eu estou a ser Extremamente má Mas realmente Acho que deu para perceber Sinceramente Eu amava poder dizer Que estes eram os melhores Dos melhores Dos melhores Mas não São os mais caros E são os piores E não recomendo De todo Acho que por 24,50 Mais já Se querem comprar um caro Vão para o Danastasia Beverly Hills Que mandam vir Fica-vos à volta de 18€ Vão para os da Cefra Que são à volta dos 10€ Ai N batons líquidos bons E estes sinceramente Não estão nem perto De ser bons Na minha opinião E mesmo assim Se quiserem experimentar Comprem-me no vermelho Porque são os melhorzinhos Pelo que eu percebi Pelo que eu vi nas mãos E se entretanto Compraram estes batons Experimentaram Digam-me nos comentários Em baixo Se tiveram o mesmo tipo De experiência que eu E pronto Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo